Que é uma chamada local ou ligação local. E aí, existem no meu raciocínio dois conceitos. Telefonia fixa, telefonia móvel. São conceitos parecidos, mas tem suas diferentes. Para você entender algo que seja simples para as duas, tá? Tá? Imagina aqui. Aqui eu estou numa cidade A, do lado, com a cidade B. Elas são próximas. Elas são muito próximas. Por exemplo, tá? Então, o esforço que eu vou ter, isso visando prestadura, para fazer ligação de um ponto para o outro, vai ser pequeno. Vai ser uma estrutura, normalmente, curta. Vamos lá, uma, duas, três antenas, se for telefonia móvel, para ligar para aquele telefone. Se for telefonia fixa, que ela vai via cabo, por exemplo, é uma distância também curta. Essa distância é o que a gente considera, na telefonia móvel e fixa, como uma ligação local. Telefonia fixa. Existem as áreas específicas, já cadastradas pelas prestadoras e junto à Anatel, que definem quais são essas áreas. Telefonia móvel. Também existem definições. Então, não é nada de achismo. Já existem regras, já existem informações. O importante é você entender que uma chamada local, ou uma ligação local, ela é chamada dessa forma pelo esforço que a prestadora vai fazer para completar aquela ligação. Alguém está ligando para alguém. E, normalmente, estão próximos. Em resumo, é isso. Outra coisa que você pode ver sendo chamado é que esse tipo de chamada, ele é chamado. Esse tipo de chamada, chamado, ficou meio louquinho. O que você achou? Esse tipo de comunicação, existe uma sigla para ele, que é VC1. Valor de comunicação 1. VC1, que é a mesma coisa. Ligação local, chamada local, VC1. Tem a mesma função. Ou seja, é meio que você chamar um pão de pão. Ou seja, você usa outras palavras para chamar aquele mesmo objeto. É mais ou menos isso. Nesse contexto, a gente tem telefonia fixa e telefonia móvel. Na telefonia fixa, para você entender um pouco mais, a ligação local é considerada quando você faz a ligação para a mesma área local. Na telefonia fixa, existe a área local. Na telefonia móvel, por exemplo, a gente vai ver o DDD. Então, a área local é uma continuidade urbana. Ou seja, é um conglomerado, que pode ser de uma cidade ou de algumas cidades. Acho que é alergia à poeira. Mas, vamos em frente. Então, a continuidade urbana é, como eu te passei, um conjunto de cidades que fazem uma região metropolitana de alguma cidade, de alguma capital do Brasil e por aí vai. Então, é isso que é considerado uma área local. Na telefonia móvel, é mais simples. Se você tem um telefone celular e vai fazer uma ligação para o mesmo DDD, e isso é considerado uma chamada, uma ligação local. Ligar para o mesmo DDD em que você está. Aí, vou dificultar um pouquinho mais o conselho. Quando você entra na parte roaming, que é em deslocamento, uma ligação local em roaming é você ligar para o mesmo DDD de onde você está. Só para você entender. Mas, normalmente, se você está na sua área de registro, que é o seu DDD normal, ele é considerado uma ligação para o mesmo DDD. Isso, sim, é uma ligação local. Para você entender o conceito e algumas coisas que você pode utilizar para entender melhor o que é uma ligação local. Sim, e se você receber uma ligação a cobrar do mesmo DDD. Se você receber uma ligação a cobrar de outro DDD, vai ser mais complicado. Não vai ser uma ligação local. Então, telefone amóvel, se você receber uma ligação a cobrar do mesmo DDD, é considerado uma ligação local a cobrar. Obrigado. Obrigado.